Galera, essa aqui é a Rua Tears, que vocês podem notar, ó, bem lotada. Hoje eu tô na parte de baixo aqui, ó, Shopping Tupã, Shopping Valtier, Valtier Premium. E aqui, galera, eu tô com a Adriana. Adriana, ó, essa moça aqui, ó, gentil. Ela vende aqueles carrinhos ali, ó. Tanto vende carrinho como aluga. Aqui tá o Amaral, tá o Alan, tá o Felipe, que é o nosso coordenador fiscal de táxis. Aqui nós estamos na porta do Shopping e Hotel Total. Essa é a Rua João, que eu adoro. Galera, pra vocês que vêm aqui na segunda-feira, né, nas terças, na quarta, na quinta, não importa o dia que você chegar aqui. Estamos aqui, ó, eu, Geraldo, o Alan tá aqui, tá o Amaral que vai ali. O Amaral é o cara, mas a gente boa do ponto. Já falei pra ele, o sol faz mal pra sua pele, Amaral, o frio também costuma fazer mal. Mas é isso aí. Esse é o Felipe. Felipe é o nosso fiscal do táxis. Se precisar de um táxis, ele se chama o Felipe. Vou chamar aqui, ó. Tá vendo aí? Ó. Bolê de taxista. Ali tá a Adriana. Adriana é essa que vende e aluga carrinho aqui na porta do Total. Ó, essa aqui é a Rua Tiers. Essa aqui é a Rua João Teodoro, ó. Rua João Teodoro, vai até o Bom Retiro. Lá na Praça, é a Rua Maria Marcolina. Esse aqui é a nossa, o nosso ponto de referência, o nosso ponto de trabalho. O nosso ponto de táxis também tá ali. Nós temos um ponto de táxis na Rua Elisa, o Ita, aqui na Rua João Teodoro. Na Rua Rodrigo Sando, na Rua João Teodoro. Esse é o baixinho que tá chegando aqui. Um dos carreteiros aqui também, ó. A gente dá um carreto pra fazer entrega. Pra onde for, pra hotel, pra transportadora. Tem o baixinho, tem o Amaral, tem o Andres, tem o Alan. Tem o Pierre, tem o Vitor, tem o... Tem o velho, ó. Ali tá o... O Felipe tá ali também, ó. Ali é outro Felipe. Gente boa também. Tu carreteiro, galera. Sai de carreto. Pode vir aqui pra Rua João Teodoro, na frente do Shop Total. Vai ter essa galera aqui pra ajudar vocês aí a levar a mercadoria com total segurança, tranquilidade pra cidade. Eu vim aqui pra cima do gradil aqui do Shop Total. Daqui de cima eu consigo visualizar melhor aqui o segurança do Shop Total, que dá segurança pra nós aqui também. E é isso aí, ó. Um bom dia a todos. Sua feliz segunda-feira. Um feliz dia 16. E aí o busão, praça de Isabel. Pra você que quer ir de bus, vai de bus. Quer ir de carro, vai de táxi. Quer ir aplicativo. Um bar de aplicativo, fazer o quê? É democrático. É isso aí. Essa é a galera. Perfeito? Um abraço.